O ato de hoje da nossa presidenta Dilma assinando os 10 decretos de desapropriação de terras para regularizar a situação fundiária de famílias e comunidades quilombolas é extremamente significativo para o Brasil. Faz parte de uma luta do movimento quilombola, que a Secretaria de Política de Promoção da Igualdade Racial vem acompanhando e faz parte também da nossa política de governo de garantir a promoção da igualdade racial no nosso país e a nossa presidenta, sensível e comprometida com esse tema, hoje faz esse ato que vai ser muito significativo para todo o processo de regularização de terra no nosso país.